Esse conteúdo eu quero chamar a atenção das pessoas que têm aí os seus requerimentos na fila nacional do INSS, uma fila invisível, mas que devagar está andando, certo? As pessoas que têm os seus requerimentos em busca de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e BPC Loas por deficiência. Fique bastante atento a esse conteúdo e no fim eu vou trazer uma dica para vocês que quer dar entrada em um desses benefícios e não ter problemas aí com o andamento dos seus processos, tá bom? Bom, o INSS terá mutirão para diminuir filas de perícias, no primeiro momento a fila de perícias médicas, tá bom? A meta é reduzir a espera para concessões de benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e benefício de prestação continuada BPC. O Instituto Nacional de Seguro Social e INSS prepara um mutirão de perícias médicas para tentar diminuir a fila de espera por benefícios, por incapacidade. Atualmente, há 562.440 pedidos aguardando a realização de exames médicos periciais, segundo dado do próprio Instituto. De acordo com o ministro da Previdência, o senhor Carlos Lupe, o mutirão deve começar em março e tem como foco realizar atendimentos em regiões onde há maior espera de benefícios, alguns como em cidades e estados norte e nordeste do país, alguns estados que já chamam atenção, como Bahia, Pernambuco e o estado do Ceará, certo? Na parte do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e entre outros que também tem uma fila de demanda muito grande, certo? Abre aspas, essa hoje é a minha maior fila, são mais de 500 mil que estão aguardando, vou enquadrar ela até dezembro, que estará em dias com as normas do INSS, que é de 45 dias, certo? Até dezembro, não quero ninguém fora do prazo máximo, fecho aspas, disse Carlos Lupe. Em encontro com sindicalistas na sede do UGT, que é União Geral dos Trabalhadores, na sexta-feira, dia 17, certo? O planejamento é possibilitar a estadia de peritos em localidades do interior do estado, onde a demanda por perícia seja alta, fazendo com que os profissionais permaneçam por até 15 dias ou que a fila nessa região acabe sobre processos que já estão aguardando há meses, certo? Francisco Eduardo Cardoso Alves, o vice-presidente da Associação Nacional de Peritos Médicos Federais, ANB, confirma que a categoria está em negociação com o ministro da Previdência, Carlos Lupe, e diz que os profissionais aguardam as regras para dar início a esses atendimentos, abro aspas. Um, dirão, é uma saída de emergência adotada em caso de extrema necessidade, fecho aspas, diz Carlos Lupe e também aí o Francisco Eduardo, que faz parte da Associação de Médicos Peritos Federais, certo? Segundo o ministro, essa é a principal forma de lidar com a fila geral de benefícios previdenciários que passa de 1,2 milhões ou milhão de processos, certo? Por lei, o INSS tem até 45 dias para implementar os benefícios após a apresentação de documentações que comprovem o direito. Caso ultrapasse esse período, o Instituto deve pagar o benefício com juros e correções monetárias, conhecido como atrasados ou retroativos, certo? Quanto aos bônus dos peritos para trabalharem de forma extra, de forma extraordinária, o governo também pagará bônus para os peritos realizarem exames extras nesses mutirões. O ministro fala ainda em custear estadia nas regiões onde for necessário. Alves entende que essa é uma das mais baratas do que o governo tem de tentar resolver a questão, pois quando há judicialização, os custos são maiores e isso de fato é verdade, certo? O programa de bônus existe desde 2017, quando foi realizado o primeiro pente fino nos benefícios por incapacidade com a intenção de cortar os que estavam sendo pagos de forma indevida e desde de lá para cá vem aí se mantendo ativo, certo? Bom, no caso do auxílio-doença à distância, pode sair mais rápido, segundo Carlos Lupe. Outro projeto que pode ser colocado em prática é o cruzamento de dados entre o INSS e o SUS, Sistema Único de Saúde, para a concessão de auxílio-doença à distância sem precisar de perícia presencial. Segundo o ministro, o cruzamento de dados à etapa de análise pericial poderia ser mais curta, já que um médico da rede pública estaria atestando a incapacidade para outros casos, como segurado que passarem por consulta na rede particular, o atestado seguiria sendo enviado pelo INSS e, quando necessário, o segurado passaria por perícia presencial. Atualmente, é possível pedir o auxílio à distância sem passar por perícia para afastamento de até 90 dias. O segurado deve solicitar o, abro aspas, auxílio por incapacidade temporária através de análise documental AIT, fecho aspas. Após fazer a solicitação pelo meu INSS, ou site do INSS, ele será notificado sobre a duração do benefício concedido e, além disso, não é possível pedir prorrogação caso o trabalhador continue doente. Se a incapacidade para o trabalho persistir, o cidadão terá de fazer um novo pedido de um auxílio-doença, desta vez com perícia médica presencial, mas só depois de passar 30 dias do auxílio à distância, depois do fim do auxílio à distância. Outra regra diz que, se necessitar de outro afastamento dentro do prazo de 60 dias, pelo mesmo motivo, o trabalhador não poderá pedir auxílio sem perícia novamente, certo? E, nesse caso, o que fazer para conseguir um auxílio-doença de forma mais rápida? O pedido de um auxílio-doença sem perícia presencial só pode ser feito pelo meu INSS, ou site do INSS, através do meu INSS, e o auxílio sem perícia não vale para benefício de natureza acidentária, ou seja, ligado à doença ou acidente de trabalho. Quem já está com perícia marcada também pode optar pela análise documental, dependendo do período, da sua incapacidade temporária, que não pode ultrapassar 90 dias, tá bom? Então, a partir de agora, saiba com dicas importantes como conseguir um benefício para evitar problemas, principalmente dentro dos períodos de análise desse processo, para não ser aí gerado exigência que vai atrapalhar no período da demora, e também aí no indeferimento, com todas as chances de seu pedido ser negado, certo? Primeiro, mantenha o QINIS, cadastro do QINIS atualizado com endereço, número de telefone, seu nome completo, CPF correto. As falhas nesses dados impedem a concessão de um benefício, certo? Segundo, envie o atestado médico dentro do prazo. O documento deve ter menos de 30 dias da data da emissão que o médico enviou para você. Terceiro ponto, o atestado não pode ter rasuras e precisa estar com letras legíveis, ou legível, ele deve conter ainda a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, nome e CRM, que é o registro do Conselho de Medicina do Médico, certo? E o motivo do afastamento, o prazo de início e o fim deste repouso, certo? A quarta dica, peça ao médico um laudo que exponha a gravidade da doença e detalhe, porque você deve ficar afastado do trabalho e, se possível, tenha em mãos também mais informações, tá bom? Então, quinta dica, caso seja necessário passar por perícia presencial, tenha, além do atestado e laudo médico, exames que comprovem a doença e o relatório médico que mostre não ser ou não ter condições de voltar ao trabalho, de forma temporária ou de forma mais longa, de forma uma incapacidade duradoura, uma incapacidade que ultrapasse dois anos, uma incapacidade que pode ser aí permanente, tá bom? Então, na quarta dica também, se você puder conseguir esse relatório, é importante, porque o relatório acaba trazendo mais informações além do que já possui nesse laudo que tem, né, que ter aí informações bem concretas da sua incapacidade para o trabalho, tá bom? Então, vamos ficar atentos às novidades para o mês de março, a partir de março, muitas coisas poderão surgir, muitos projetos, né, para ajudar aí a população brasileira que, nesse momento, aguarda na fila nacional, fila invisível do INSS, tanto para ações de perícias médicas, quanto para análise de forma normal, aqueles que, apenas para conceder benefício, como aposentadorias, pensões, BPC Loas por idade, né, aos idosos acima de 65, 65 a partir daí, né, também outros benefícios que possam estar aguardando aí, como salário maternidade, entre outros, tá bom? Então, vamos ficar na expectativa, a partir do mês de março, com grandes mudanças, assim promete o ministro Carlos Lupe.